Na cadeia, preso homem que roubou o carro em Taguatinga. Quem tem nos detalhes é Letícia Diniz. Henrique, a polícia militar prendeu Ribamar da Silva Costa, de 25 anos, no Pessu, em Ceilândia. Ele é acusado de roubar este carro que a gente vê aí na tela. O suspeito chegou a ser perseguido pela polícia e foi pego depois que o carro quebrou, quando ele passava em alta velocidade em um quebra-molas. Com ele também foram encontrados um revólver calibre .38 e munições. Um outro rapaz, Henrique, que estava no carro com Ribamar, tentou fugir da polícia, acabou conseguindo e realmente só Ribamar foi preso.